Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Um dos nossos carismas é a intercessão. Então, liga 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos vivimentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos e presentes, cobridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossa Santa Chá, meu Jesus, perdão e misericórdia. No terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes como os doentes terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos, falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucificam! Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus. Depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santas Chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Rezemos. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Nos dispomos a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas Pelos doentes com os doentes nesta terça-feira E no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz Conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha Que quer dizer lugar do crânio Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra Mas ele não aceitou Depois de terem crucificado Repartiram as suas vestes Tirando a sorte sobre elas Para ver o que tocaria a cada um Filhos queridos Estimulo que você Pegue o seu telefone E se você tem alguma intenção no seu coração Ligue 0 operadora 41 3221 6060 E faça o seu pedido Deixe a sua intenção Nesse terceiro mistério Nós iremos rezar Pelos desempregados Por aqueles que estão nos acompanhando agora Por aqueles que se recomendaram E se recomendam as nossas orações Mas Santa e Chagas Por São José Providenciai Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santa e Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santa Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do terço das Santa Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego meu espírito. E dizendo isso, expirou-o. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santa Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. liberte o Senhor, que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chada. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chada. Contemplemos no quinto mistério do terço das santas chadas, Jesus, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado. Contemplando Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro. Que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças, todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos de Vossas Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos de Vossas Santa Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o terço das santas chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor, nas suas santas chagas, testemunhe 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Você, do dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes. Também, nós temos disponível no site, um lugar onde você pode contar os testemunhos das santas chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o terço das santas chagas com você. Eucaristia Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir, ligando 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa enxaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Ivanir Oliveira Pisato dos Santos, moro aqui em Curitiba, no Uberaba. Curitiba, tenho um testemunho para dar. Meu testemunho é muito forte. Pois um dia, eu estava deitada na cama sem poder me levantar. E lá estava o Padre Ginaldo Manzotti. Minha filha, levanta dessa cama. Você está com uma depressão muito funda. Levanta, filha, você tem muitas doenças. Vamos, levanta daí. Aí eu peguei e levantei. Saí na mesma hora da cama e levantei daquela cama e disse, de hoje eu não vou mais ficar na cama. Pois importa, não me importa o que os outros pensem, o que os outros deixem de pensar. Eu só sei dizer que da evangelizar, eu só tenho de falar. Pessoal, ajude a evangelizar, ajude. Porque ela é uma rede que ajuda as pessoas doentes, as pessoas que estão lá precisando de ajuda, que tem muita gente que não ajuda. E eu mando um grande abraço para o Padre Ginaldo Manzotti e que ele ilumine ele, que o Divino Espírito Santo ilumine muito ele, sabe? Que dê muita luz para ele, muita paz, que ele consiga continuar sendo essa pessoa maravilhosa, devolvendo vidas como ele devolveu a minha vida, que eu estava quase morrendo. Graça alcançada, é graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção das santas chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. Jesus, luz do mundo. Este é o tema do Jornal do Evangelizador do mês de fevereiro, que traz nesta edição mensagens e reflexões poderosas que vão iluminar os caminhos do seu coração. Festa da apresentação do Senhor. Conheça mais sobre a origem e o sentido desta importante data num artigo escrito pelo Padre Ginaldo Manzotti. Peregrinações. Como as viagens para lugares sagrados podem fortalecer ainda mais a sua fé. Descubra detalhes inspiradores sobre a vida dos santos celebrados no mês de fevereiro. Devoção a Jesus das Santas Chagas. Quem são os mensageiros da Capela Peregrina que leva cura e libertação para milhares de pessoas. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador. Para receber todo mês, faça parte da obra Evangelizar. A sua contribuição ajuda a construir um mundo melhor. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, Hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênção são derramadas.